Obrigada, você também! Gente, o que que tá acontecendo aqui? Vamos! Você também não! Ó, vem lá, escura aí! Tenta! Vai te fregar! O que que tá acontecendo? Você vai desculpar o rock! Vai seguindo! Vem, Erika! Fica rock! Fica rock! Fica rock! Fica rock! Eu vou pegar pra mim! Ai, eu vou pegar pra mim! O que que vai acontecer? Ficou aniversário! É? Oi, gente! Oi, Yosha! Tô ficando nervosa! Vai! Tô ficando nervosa! Quem que fez dessa roda? Nem te conta! Tô ficando nervosa! Oi! 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 Tô ficando nervosa! Tô ficando nervosa! Tô ficando nervosa! E a mesma coisa! Tá ficando nervosa! Tô ficando nervosa! Tô ficando nervosa! Tô ficando nervosa! Não, pega aqui, grava, grava. Tira o botão. Que que é? O que está acontecendo? Grava. Estou tremendo, tranquilo. Estou tremendo. Estou tremendo, gatinha. Você vai aqui? Não está? Não está preparado. Você é do México também, quem é que você é? Ah, tá. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Olha, é incrível! Ah, está presente! Vamos lá! Vamos lá! Eu estou tremendo aqui, meu parabéns! Não dá pra ficar na mão! É isso! É isso! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Amor! Dá um tchauzinho aqui, vai! Ai, meu Deus do céu, que lindo! Gente, eu estou tremendo! Olha isso aqui! Olha essa aliança! Cadê? 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 Maravilhosa! Você é louco, moleque dedo! Maravilhosa! Maravilhosa! Caminho! Maravilhosa! É... Maravilhosa! Tchau, tchau.